Fala, povo! Gente, coleção da Aladdin. Vamos começar pelo VHS? É o primeiro lançamento. Tinta dourada, brilhosa, lindona. Comprei dublado. Ah, mas gente, pelo amor de Deus, é VHS, eu não vou assistir isso. Pelo amor de Deus, eu comprei pra T na prateleira. Comprei num sebo por, sei lá, acho que 3 reais. Em perfeito estado. Além disso, ainda veio, não só veio, veio com dois encartes. Deve ter sido algum erro, porque o encarte é idêntico. Propaganda. Aladdin em vídeo. Já era a caixa amarela, mas ainda não era o estojo verde, ainda era o estojo preto. Selo da UBV. Holograma do Mickey Feiticeiro. Etiqueta com título em cima. Na época eu podia colocar etiqueta, porque isso aqui não ficava girando loucamente dentro do aparelho. E aí, negócio... Ah, olha. Paguei 5 reais. Venda, achei a etiqueta. Deixei. De novo. Não vou assistir, gente, pelo amor de Deus. Depois do clássico, a gente teve a edição Platinum. Deveria duplo. Pra ver que a foto do Jafar é a mesma, olha. Disco 1. Disco 2. Clássico, o estojo branco da Disney. Mata do DVD. Contudo do conteúdo. Uma fita métrica pra criança dos incríveis, olha. O interessante é que assim, a filosofia de fazer a criança achar que ela é super alta e do tamanho do Senhor Incrível. Um metro e quarenta e cinco. Ah, infância. De qualquer forma, eu não tenho a minha aqui guardada. Eu não colei em lugar nenhum. E um senhor catálogo Disney DVD. Quando eu falo um senhor catálogo... Olha, edição Platinum da Bela Adormecida. Nunca vi escrita edição Platinum. Agora a gente tá indo pra Signature Edition. Voltando a ter DVD da Blu-ray da Branca de Neve. Os lançamentos eram a Mulan 2. Aconteceu... De novo no Natal do Mickey. E nem que a vaca tossa... Nem que a vaca tossa faz parte dos filmes que eu tento lembrar que não existem. Controversas à parte, tem muita gente que diz que é a melhor edição de Aladdin que foi lançada até hoje. Uma coisa inegável é que ela é cheia de conteúdo. Mas, a edição mais recente é a nossa última. Derradeira. Pinóquio ficou de fora. Edição Diamante. Eles encerraram... Olha o trocadilho que eu vi na internet. Eu tô copiando aqui. Eles encerraram a edição Diamante com Diamante Bruto. Tá? Tá vendo? Ah, 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 ah. Sacou? Edição Diamante, Blu-ray. Vem com luva, é claro, que a Disney é maluca. Falar nisso, até hoje eu não tenho a luva da minha bela e a fera, Disney, pelo amor de Deus. Óbvio que não se compara a luva... As luvas antigas. Eu sinto falta daquele negócio assim. Um disco era mais organizado, era padronizado. Era feio, tá, beleza. Mas era padronizado. Mas por nada, eu fico feliz de ver que eles estão finalmente aprendendo a, de fato, usar o tamanho limitado do Blu-ray e fazer uma arte bacana. Eu só cansei desse formato de capa. Mogli já tinha saído assim. Eles usaram a edição DVD com o Blu-ray da Cinderela pra fazer assim. E 101 Dálmatas foi assim, mas 101 Dálmatas nos Estados Unidos era lindo. Aladdin também era bonito, mas... Chega... Chega dessa foto aqui de cemitério, assim, oval. A arte interna é a mesma. Uma coisa é verdade, né, gente? É a primeira edição do clássico que tem alguma luva. Tudo que saiu antes, saiu sem. Gente, a embalagem da Disney não vem mais assim. Ela vem aquela fosca. Eu que troco tudo. Daqui a pouco vão acabar as minhas não foscas, eu não vou ter opção. Vim em algum encarte de propaganda, mas assim, só de propaganda de um produto idiota. Eu nem sei mais o que eu fiz com aquilo. Eu tirei. Impressão no verso. E o disco. O conteúdo, pelo menos, tem os bônus clássicos, né? Então, a gente tem os bônus DVD plástico. O que é legal da Diamante é que a Diamante foi feita muito pra homenagear o Robin Williams. Então, ela tem muita coisa focada no gênio. Tanto que quem foi pro lateral dessa vez não foi o Aladdin. Foi o gênio. E extras muito legais também sobre o musical da Broadway. Galera, vale a pena. É a edição Diamante vigente no momento. Então, se bem que ela tá um porrezinho de achar também, tá? Não tá muito fácil, não. Eu achei na Livre de Cultura. Livre de Cultura, pra ser honesto, no Rio de Janeiro, foi o único lugar onde eu fui. Entrei na prateleira, eu vi e comprei um. Galera, é isso aí. Aladdin, VHS, DVD e Blu-ray. Tchau!